Orar costuma fazer bem Debaixo da intercessão da Virgem Maria neste sábado, dia 22 de junho, é muito bom estar unido com você em oração. Assim, iniciemos com fé e esperança esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, unidos, ouçamos o Evangelho deste sábado. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, não a juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele, muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É reconfortante ouvir de Jesus neste evangelho que Deus cuida de nós. Que as nossas vãs preocupações, estas são passageiras e não são as mais importantes. Mas que a nossa verdadeira preocupação deve ser buscar o reino de Deus, buscar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Eis aqui o caminho para seguirmos Jesus. Somos amados e cuidados por Deus. Deus cuida de nós, mas precisamos também amá-lo sempre. E precisamos ter consciência de que não podemos cultivar em nossa vida dois senhores. Porque ou vamos amar um mais do que o outro. Isso não pode acontecer. É o início do evangelho que ouvimos. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos do dinheiro para nos sustentar. Mas não podemos ser escravos do dinheiro. Porque nós somos servidores de Deus. Não podemos colocar outros senhores no lugar de Deus. Esta é a nossa luta diária. É a nossa conversão diária. Nos voltarmos para Deus. Amarmos a Ele. E lutarmos contra as nossas escravidões. Quantas pessoas são escravos das preocupações deste mundo e carregam um peso sobre os ombros. São pessoas cansadas, fatigadas. E Deus convida. Vamos a Ele. É nele que nós encontramos a nossa salvação. Busquemos o reino de Deus. E tudo mais nos será acrescentado. Deus cuida de nós. Neste dia, vamos agora rezar com você, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém.